Fala pessoal, Leandro Piovesando, eu sou o pintor aqui. Nesse vídeo a gente vai fazer a hipermeabilização de uma parede do lado externa para evitar infiltração, mofo, bolor e uma série de complicações que a gente encontra em móveis praticamente em todo o Brasil com problemas de infiltração de água, tá? Então a gente vai fazer essa proteção a partir de agora. Mas antes eu quero pedir para você rapidinho, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreve aqui e aciona o sininho para ser notificado em todos os nossos vídeos. E bora aprender juntos! Bom pessoal, a hipermeabilização que a gente vai fazer aqui é a proteção da área externa da parede. Muitas vezes a pessoa tem problemas de infiltração, às vezes um mofo, um bolor, que acaba até trazendo problemas de saúde para a família, né? Sinusite, rinite, bronquite, até mesmo muitas vezes estragando móveis e objetos pela infiltração de água ocasionada por chuvas e intempéries. E isso pode penetrar dentro da parede e acabar causando vários problemas. Na maioria das vezes, a falta de proteção da área externa dessa parede é que pode ocasionar essa infiltração de água. Existem algumas possibilidades. A maioria delas, principalmente quem mora em prédio, às vezes a pessoa mora num prédio, num sobrado, e não sabe por que está acontecendo isso. Às vezes a pessoa mora no terceiro, no décimo andar, e ainda assim tem problemas de infiltração. Na verdade, o que acontece é que não tem proteção do lado externo da parede. Então a água penetra, acaba entrando dentro do reboco, do bloco, e aí ocasionando esses problemas de infiltração de água. E muitas vezes também eu vejo que as pessoas acabam pintando com uma tinta mais grossa, como uma tinta piso, por exemplo, achando que vai resolver o problema. E não vai. Por quê? A tinta piso, embora ela tenha uma grande resistência à aderência, ao tráfego de pessoas, até mesmo de carro, ela não faz a hipermeabilização, ela não cria uma camada hipermeável. Então ela pode transpirar. Como ela transpira, ela permite que ultrapasse água para dentro da parede. Então o correto é a gente fazer a hipermeabilização desse lado externo dessa parede. A solução nesse caso é você aplicar uma manta líquida. E a gente não vai falar de marcas do mercado, existem várias. A gente está até com o produto já prontinho, inclusive já até homogenizado e diluído, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a ideia é que você aplique esse produto com pelo menos três demãos. É claro que vai depender das recomendações do fabricante, e é sempre importante você ler a embalagem, o verso da embalagem que vai ter todas as informações sobre a aplicação do produto. Mas normalmente são três demãos no mínimo. Nesse caso a gente vai tentar fazer a aplicação de quatro demãos para que essa camada, essa manta líquida, ela vai criar como uma espécie de uma película de borracha, evitando que passe água depois de seco. Essas três demãos, pelo menos elas servem a primeira para selar a parede, a segunda para impermeabilizar e a terceira para dar o acabamento, já ficaram a cor e um aspecto bacana. Então a gente vai fazer a aplicação, deve ser diluído normalmente de 10% a 20%, dependendo do fabricante, e o intervalo entre demãos é importante você saber também, que varia aí de duas até seis horas, dependendo também do fabricante. A preparação da parede é bem importante também. Essa parede que a gente vai permeabilizar, ela já tem mais de um ano que o reboco foi feito, é um reboco cru, e é bem importante essa informação, tá? Se você fez um reboco recente, é bom aguardar 28 dias de cura desse reboco para não ter problema com desplacamento e bolhas. Outra coisa, se tiver algum buraquinho, alguma imperfeição, imperfeição, algum buraco na parede, é bom você corrigir, fazer essa correção com alguma massa e também raspar para tirar o excesso de sujeira que possa haver nessa parede, tá? Eu estou aqui com as ferramentas que a gente vai usar. Esse rolo é um rolo de lã alta, tá? E é bem importante que seja um rolo de lã alta para ele preencher as ondulações e algumas imperfeições da parede, tá? Alguma irregularidade. Então esse rolo, essa lã alta, vai permitir que penetre bem para fazer a impermeabilização 100%. Não adianta 99%, tem que ser 100% essa impermeabilização. Por isso, um rolo de lã alta. Uma trincha comum, uma informação também, ó. Se você tiver um rolo e uma trincha já, aquela trincha gasta, aquele rolo mais antiguinho, é melhor você usar porque provavelmente, principalmente o rolo, você não vai conseguir reutilizar porque é um produto que impregna, tá? Então ele vai sujar mesmo e provavelmente você não vai conseguir reutilizar. Tô com o extensor também e claro, os EPIs. Como eu falei, é um produto que impregna. Então a gente vai proteger os olhos e as mãos porque até também os braços aí, você corre o risco de respingar no seu braço e depois é difícil de tirar, tá? Como a gente vai fazer no sol, é bem importante você passar um protetor solar e se puder, um bonezinho também pra evitar todo tipo de problema. Então, bora lá começar a fazer os trabalhos. Ó, uma dica pra você fazer essa aplicação, tá vendo que a gente encontra algumas falinhas, tá? Então isso aqui, você tem que preencher o máximo de produto, tá? E a impermeabilização, ela precisa ser feita com abundância. E muitas vezes você tem que pensar ela como um envelopamento, ou seja, aplicar até onde possivelmente possa haver infiltração de água. Então por isso, a gente vai fazer com abundância, né? Aplicar bastante produto, principalmente essa primeira demão pra poder penetrar em todos os buraquinhos aí e também essas áreas onde podem correr água, tá? Então essa impermeabilização tem que ser muito bem feita. Lembra que eu falei que não adianta ser 99%, tem que ser 100%. Bom, pessoal, trabalho finalizado aqui. É bem importante ressaltar essa informação, tá? A impermeabilização ela precisa ser feita não só corretiva, mas preventiva. Então se você vai fazer alguma reforma ou construção, é sempre bom você pensar na importância da impermeabilização, porque muitas vezes a pessoa espera ter algum problema de saúde, ter algum prejuízo pra poder fazer a impermeabilização. E você, profissional de pintura, é bom se especializar e agregar um serviço a mais, agregar mais valor para os seus trabalhos oferecendo, se especializando e oferecendo trabalhos de permeabilização como esse daqui. Beleza? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Quero saber se você já faz, se você enfrentou algum problema de permeabilização. Quero saber seu comentário. Deixa aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.